Olá! Seja bem-vindo a mais um DK Repórter Especial, hoje com comparações gráficas. Vamos fazer um teste comparativo no jogo Project Cars. Vamos aos testes! Project Cars roda numa beleza gráfica apenas comparada com jogos como Halo, onde o Master Chief, aquele desgraçado verde, dirige um maldito Warthog indirigível. Project Cars Só no PlayStation 4 você conseguirá desfrutar das 1080p ou 1080 pirocas ou pênis em suas mãos. Ai, que delícia, cara! Com seu hardware extremamente avançado, o Wii U consegue transformar qualquer jogo fuleiro em um jogo com gráficos absurdamente realistas, rodando a 60 cogumelos por segundo sem lag. Oh, louco, bicho! Mais do que nunca, vamos falar dessa feria aqui, vamos falar de coisa boa. PC positivo aqui das Casas Baiano em 12 de 1999 e mais 3 de 1 milhão e 500. Vem comprar aqui que a placa de vídeo é 8 mega on-board! Vocês podem ver, todos os jogos rodam da mesma maneira em todas as plataformas, independente se você vai rodar o jogo em 1080p ou 60 frames, ou você vai ter a super placa de vídeo que vai rodar 3 fagulhas a mais, que custa 3 mil reais. O que importa é a diversão e não ficar pagando de retardado mental nas redes sociais ou na internet. O importante é a gente se divertir e nós lutarmos todos juntos por um preço ideal nos jogos aqui lançados no Brasil. Então, temos que nos unir para que os jogos sejam lançados a preços adequados, sem tantos impostos. Então, não adianta você ficar reclamando do seu amiguinho que tem um videogame diferente do seu, porque isso não vai levar você a nada. Você não é melhor que ninguém. Seu merda, seu bosta. Esse é o DK Repórter. Até a próxima, galera. Um abraço e fique com Deus.